Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 17 de dezembro de 2024, sabe o que eu percebi? Acabei de falar de novo e percebi isso, no último episódio, ou no penúltimo, eu falei dezembro mais de uma vez, ainda não caiu a ficha que nós estamos em janeiro, tá ligado? Então desculpa aí, hoje é dia 17 de janeiro e começa um episódio sobre o show número 300 e pouco, que na verdade não aconteceu ainda, eu tô voltando aqui de um podcast que eu fiz em Morato e eu nem ia gravar, porque amanhã eu vou fazer show lá em Osasco, né? e de Osasco pra casa é meia hora, então vai dar pra me gravar o episódio tranquilo voltando. Mas por que eu tô gravando? Porque eu tava andando aqui de carro, já é meia-noite, voltando de Morato, que eu gravei um podcast aqui da Rádio Moratense e tô voltando aqui na Estrada Velha de Campinas e tá uma neblina com muita cara de filme de terror, sabe? E aí eu falei assim, quer saber, meu amigo? Eu vou chamar meus ouvintes aqui pra ficar comigo, eu não vou ficar sozinho aqui não. Tá muito tenebrosa essa estrada, então eu vou chamar alguém pra ficar comigo aqui, que eu não vou passar esse medo sozinho. Aí com vocês aqui comigo, eu acabo não ficando sozinho, né? E aí se eu não tô sozinho, eu não tenho medo. Então eu já diria o Chaves, né? Como que é que o Chaves falava? Desculpa, desculpa. Aí imagina, eu preciso começar a pensar isso, sabia? Tipo assim, a gente quer sempre chegar em mais gente. Aí eu faço uma piada ruim dessa logo no começo, a pessoa desiste e fala, meu Deus do céu. Então você chegou aí? Espera um pouquinho, tá bom? Eu fui num podcast aqui em Morato, tô voltando agora e sabe o que eu tava percebendo? Eu tava indo lá pro podcast e eu fiquei pensando o que que eu responderia se alguém perguntasse alguma coisa, sabe? Aí eu falei assim, puta, eu avisei no meu Instagram que eu ia lá. É capaz de algum moleque lá de Morato querer me zoar, tá ligado? E aí eu pensei assim, o que que eles podem falar? Falei, boladona. Tipo, pergunta, por que boladona? Aí eu falei, eu vou ter que contar, né? Então, mas não perguntaram. Aí, durante a minha resposta, eu percebi um negócio. Vou contar pra vocês por que boladona. Quando eu era jovem, eu tava na... Tinha uns 16, 17 anos. Eu fui numa festa perto da minha casa lá em Morato. E nesse dia específico, a mãe do Queca, que era amigo meu de infância, ela não tava em casa. Então nós saímos de casa, aquele mano de moleque falou assim, vamos pra festa. E hoje, se alguém conseguir pegar alguém, nós leva pra casa do Queca. E detalhe, ninguém nunca tinha pegado ninguém. Então a gente tava muito confiante. Aí, tipo assim, pegado pra levar pra casa, sabe? De transar mesmo. Eu tinha pegado já as pessoas. Aí até transar, um ou outro já tinha transado. Mas eu acho que eu tinha transado uma vez só e tava ali, né? Tava ali pro crime, né? Aí, beleza, né? Nós bebeu, bebeu, bebeu. Daí o Vando, também é meu amigo de infância, dono do Vandek, inclusive tem um bar lá em Morato. Você vai ver, vou chegar lá onde é que eu quero chegar. Vai vendo. O Vando, o Queca, tava na casa do Queca. Aí o Vando pegou e falou assim, é, chegou pra nós, tava eu, o Queca e o Everton. O Everton cabeça, que era o Everton Pereira, que já foi comediante também. Vai vendo quem tava no rolê, ó. Eu, Vando, Queca e Everton. Aí o Vando voltou pra nós e falou assim, ó, tem quatro minas ali e elas toparam ir pra lá pra casa do Queca. Mas tem um porém. Aí o Vando falou, Qual que é o porém? Aí ele falou, alguém vai ter que ficar com aquela tiazinha ali. E aí eu falei, joga nos peitos do pai. Não falei isso, o Diogo e o Everton ainda não existiam nessa época. Mas eu falei, oxe, demorou. Eu vou. Os caras, mano, é sério? Eu falei, sério? Mano, a mulher parecia a Tati quebra-barrado. Tipo assim, ela não era senhora, ela não era véia. Mas também não era nova. Tipo assim, eu acho que ela devia ter uns 30 anos. 35. 45. 60 no máximo. Não, não tô brincando. Ela não era véia, não. Ela devia ter uns 30 e pouco. Mas pra você ter uma ideia, nós tínhamos 16 anos. Nós tínhamos no auge da juventude. Entendeu? Nós tínhamos na escola ainda, eu acho, porque eu não tinha carro. Nós fomos andando a pé pra casa do Queca. E eu já só tinha fecundado, fecundado não, só tinha acasalado uma vez na minha vida. Então eu tava, meu amigo, com o pau na testa, bêbado, sem critério. Falei, joga nos peitos do pai. A senhora falou, mano, é sério mesmo? Eu acho que bora, vi. E os caras, então, tá bom. Aí o Florá levou as quatro minas, né? Pra casa do Queca. Chegou lá. A mina que o Vando queria, não queria o Vando. Porque o Vando era, namorava na época. Inclusive, depois, a namorada do Vando vai aparecer depois. Lá pra frente nessa história, ela aparece. Aí, ela não quis. Mas, a outra, que o Queca falou, eu não vou ficar com essa, não. Tinha uma outra que era jovem. Mas devia até ser filha da taxa que era barraca, eu não sei. Aí, o Queca falou, eu não quero essa, não. Aí o Everton falou, então joga nos peitos do pai. Aí ele foi lá e ficou com a outra. Será que o Everton ficou? Não, eu não lembro mais quem era. O Everton pegou uma e eu pegou outra. O Queca e o Vando só ficaram na expectativa. Não conseguiram nada. E aí, eu e o Everton pontuamos aquele dia. Não é uns pontos que dão orgulho, mas pontuamos, entendeu? Aí, beleza. Fui lá, fiz o trabalho. E aí, depois, os caras ficam me chamando de boladona. Porque falou que ela aparecia a taxa quebra-barraco. Mas não é a taxa quebra-barraco depois que ficou rica. A taxa quebra-barraco no começo da carreira, meu amigo. Pô, essa mina, ela vendia passe na estação, você acredita? Eu tinha 16 anos e fiquei com uma mina que era ambulante na porta da estação de Morata. Olha que doideira. E aí, ficou boladona. Aí, eu fiquei pensando nessa história. Falei, puta, eu vou ter que contar, né? Vou contar isso, igual eu contei pra vocês. Se o cara perguntar, eu vou contar. Foda-se. E aí, sabe o que eu tava pensando? Porque eu ia falar assim, ah, tava eu, o Vando, que é o dono do VanDecke. Aí, aí que eu parei, ó, eu tava, vocês lembram? Eu, Vando, Everton e Queca. Aí, o Vando é dono do VanDecke, que é um bar em Morato. Bar top lá em Morato, né? Faz churro. O Queca é o dono da Play Sound, que é uma loja de som de carro lá de Morato. E o Everton é o dono do Brasenburger. Naquela noite, eu só tava com futuros empreendedores. Olha que doideira. Eu sou o único que não tem nenhum negócio. E, curiosamente, eu sou o que tem mais dinheiro também. Enfim, não sou não. Acho que o Vando talvez tenha mais dinheiro que nós todos. Acho que o Queca também tem. O Everton tá começando. Mas acho que mais que o Everton eu tenho, não sei. Mas o Everton deu o golpe do baú também, casou com a mina rica. Tem essa, né? Mas, enfim, eu tava pensando nisso. Quando eu falei assim, ah, o Queca da Play Sound, o Vando do VanDecke e o Everton. Falei, cara, o Everton do Brasenburger, todos eles têm um negócio. Falei, que doideira, cara. Só eu que não tenho um negócio. Quer dizer, tem uma carreira aí de comediante, né? De vento em popa. Acho engraçado. Quando eu fui no podcast, o cara falou celebridades. Me chamou de celebridade, eu se converso. Falei, ah, ele tem mais de seis mil seguidores. Falei, caralho, meu amigo. Mais de seis. E aí que tá, né? Nós não se valorizamos mesmo. Porque, porra, é do caralho mesmo que tem mais de seis mil. É legal isso, pô. E nós falamos, não, não sei o quê. Aí o caralho já fez show com quem de almoço já fez. Falei, mano, eu fiz com todo mundo aí. Aí você não quer dizer nada, não. Tá ligado? E pros outros querem, mas pra nós falamos. Não de bosta. O show de abertura é só outro show qualquer. É um show mais fácil ainda, porque a galera não tem garçom, não tem bêbado. É mais fácil. Mas isso aí, ó, eu falei a verdade. É pra quem tá querendo começar ou começando. Se abrir o show de um cara grande, não vai mudar nada na sua carreira. Nada. Não vai te dar mais dinheiro. Não vai te dar mais... Enfim, mano. Vai te dar mais tempo de palco. Mas você teria esse tempo de palco em qualquer show que você fosse. Não tem nada de diferente num show de abertura. A não ser... E é aí que, meus amigos, que vocês... Vocês não, né? Que aí é minha opinião. Mas onde eu acho que é mais legal abrir o show dos outros? Não é no tempo de palco. Não é em fazer show pra 1.400 pessoas, que nem eu fiz pro Rabin. É justamente o antes do show, mano. E o depois. Você ficar trocando ideia com um cara que tem 20 anos de carreira. É isso. É isso que é legal desse show. Eu falei pro cara lá, num podcast. Mano, você sabe o que é mais legal do show? Você trocar ideia com o Ventura. Tá ligado? E ver o que ele passou pelo que você passou. Ver o que ele tá planejando. Enfim, mano. Você absorveu o que o cara tá falando. Às vezes, você nem entra na conversa. Às vezes, você tá conversando com o outro e falando um bagulho tipo... Mano, a gente precisa fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá ligado? Mano, isso é muito foda. Isso é o que realmente vale a pena, sabe? O que é mais diferente num show desse do que num show normal é mais isso. A bagagem que você consome. Que você consome, não. Que você... Mano, que você consome mesmo, né? A bagagem que você tem ali trocando ideia com o cara do que propriamente o tempo. Que os caras acham que... Mano, sei lá. Não sei o que que acham. Mas é isso. Mano, não... Aí não fica querendo tirar foto, sabe? Tietando. E tipo... É... Puxando o saco. Não, mano. Você tá ali. Você tem que ouvir, mano. E... E... E aprender, sabe? Tem que aproveitar. Outra coisa também. Na hora que o cara tá no palco... Mano, não fica no camarim comendo. É ali que você... Mano, quando... Ó, o Diogo Almeida... Eu fiz 18 shows, acho. O Diogo Almeida ano passado. Eu assisti os 18 shows dele. Todo show que eu fui... Mano, 3 sessões... Eu assisti as 3. Sabe por quê? Porque quando você assiste uma vez... Você tá dando risada. Você assiste duas vezes... Você tá dando risada. Mano, depois da 18... Da 18ª vez... Você já tá reparando... Caralho, ele faz isso. Caralho, ele... Olha como ele dá risada aqui, ó. Caralho, ele fez igualzinho. Você começa a analisar. E é aí que você aprende também, mano. Então, mano... Você vai abrir o show de alguém... Não fica no camarim... Comendo as coisas dos outros. Tá ligado? Não tô falando que você não tem que comer. Mas... Mano, não fica no camarim... Ah, sei lá. Também tô cagando regra aqui, né? Mas é a minha opinião. Eu acho que você não... Mano, você tem que... Você tá indo no show... Assiste, pô. É aí que tá o ouro. Você assistir o cara... Do lado do palco. Você vê... Ele de pertinho ali, mano. Fazendo um bagulho que você tem que copiar. E aí... Quando é mais de uma sessão... Você... Mano... Você vê o cara e fala assim... Mano, na próxima eu vou fazer assim essa porra. Não copiar mais, sabe? Tentar imitar de algum jeito. Porque tentando imitar você nunca vai ficar igual. Porque, porra, é seu texto. Você não vai ficar igual. Mas... Você entendeu? Você fala... Mano, eu vou tentar fazer isso na próxima. Ou no próximo show você fala... Mano, agora não deu. Mano, olha a diferença. Olha só a confiança que ele tá entregando isso aqui. Olha... Mano, a... O posicionamento. Sabe o que eu percebi? Inclusive... Agora, pensando isso... O Jogo Almeida, ele fica dançando no palco. E aí, de tanto eu ver ele e falei... Caralho, ele não fica parado. Ele fica indo pra lá e pra cá. Mano, inconscientemente... Agora eu tô me vendo no show... Raramente eu fico parado. E quando eu fico parado é porque eu tô testando coisa nova que eu tô nervoso. Então, às vezes eu me mexo... Pra mostrar que eu não tô nervoso pra mim mesmo. Ou mexo a mão. Você começa a perceber isso também. Tipo, caralho, olha como ele mexe a mão. Ele não fica igual eu. Sabe? A mão pra baixo o tempo inteiro. Mano, é muito... Eu acho que você aprende muito mais vendo os outros do que... É... Você entendeu, né? E aí... Vou terminar a história agora. Do nada, vou mudar de assunto. Desculpa aí. O... A namorada do Vanda, que eu falei que ela ia aparecer na história, né? Vai vendo. É... Tava lá, né? Tava lá, né? Com a taxa quebrava rápido. Aí... O... Acabou lá, né? Tudo. E aí... Eu tô lá assim, meu... Sabe? Eu... Porra... Segunda vez que eu tava copulando, né? Tava emocionado. E cansado, né? Tava o dia raiando já. Foi umas duas ou três ali, porque... Sabe, né? A primeira é só... Né? Não dá pra nada. Aí... Então eu tava cansado ali e tal. E aí, de repente, eu ouvi umas tretas. Falei... Oxe, que porra é essa? E aí, meus amigos, vocês não acreditam. A mina do Vanda... Não sei como. Não tinha celular, mano. Ninguém postou foto. A gente tá falando de 2006. Celular já tinha, mas... Mas foto, com certeza, não tinha. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Tinha Orkut, mas é só no computador. Eu não sei o que aconteceu, meus amigos. Mas ela rastreou o Vanda e conseguiu achar. E ela tava... Quando eu saí do... É, porque eu fiquei na casa meio do lado, assim, do Keca. Tinha duas casas no terreno dele. Eu tava na outra casa, né? Quando a gente saiu e foi ali... Mano, ela tava descascando o Keca. A mina do Vanda tava descascando o Keca e o Everton. Eu falei, Oxe, o que tá acontecendo aqui? E ela... Mano, ela tava... Não sei o que. Porque quando ele quase morreu... Porque o Vanda uma vez caiu de skate. Quebrou a cara na guia. Quase morreu mesmo. E ela falando... Quando ele quase morreu, não tinha amigo. Aí agora... Tá aí, ó. Seus amigos não tão nem aí pra você. Eu que tava lá. E não sei o que. Mano, e ela falando, falando, falando. E o Vanda, mano... Não sei o que. E blá, 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 blá. E você com essas putas. E não sei o que. E blá, blá. Aí elas falaram... É... Eu falei, vamos dar mais uma. Ela falou assim, você me leva embora depois? Foi onde você mora? Ela falou, no vassoura. Eu falei, nem fudendo. Tchau. Eu sou adolescente. Eu falei, não quero transar tanto assim, pá. Levar você a pé, não sei aonde. Eu sei lá. Nem carro eu tenho. Como eu vou te levar? Levar a pé não é levar. É só ir andando junto com você. Você vai andando sozinho. Aí ela falou, então vou com as meninas. Eu falei, então tchau. Aí eu fui lá. E tava lá, né? Aí, mano. As meninas foram embora e ela ficou. E blá, 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 blá. E aí eu... Todo mundo virado. Começou a cochilar assim, ó. E o Vando falou, mano, eu vou embora. E o Vando foi embora. E ela continuou. Você acredita? Essa história... Essa noite foi muito engraçada. A menina dele... Imagina essa cena. Alguém chega, a mãe dele chega. E aí tá eu, o Queca e o Everton. Ouvindo o sermão de uma menina. E a mãe do Queca fala assim, o que que tá acontecendo aqui? O que é essa menina? Aí o Queca fala... É namorado do Vando. Falei, mas cadê o Vando? Falei, já foi embora. Mas o que que ela tá fazendo aqui? Falei, a gente também não sabe. E aí, mano, ela falou, hein. E aí nós três dormiu. Eu não lembro como é. A gente não se despediu dela. Eu acho que finalizou assim, ó. Ela falando, 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 falando. Aí um pegou e... Puf, cochilou. Aí ela falando, falando, falando. O outro pegou e... Cochilou. Aí o outro ficou sozinho. Que eu não sei quem foi. Eu acho que foi o primeiro que cochilei. Porque eu não lembro de nada. Acho que o último pegou e cochilou também. Ela continua falando ainda. E chegou uma hora que ela falou assim. Vou embora. E aí ela foi embora. Olha que doiteira. E aí... Essa noite foi muito louca. Uma noite muito louca. Em Francisco Morado. Outro bagulho que aconteceu. Que eu quero contar pra vocês. Eu fui lá em um bairro. Lá de Morado. Chamado Parque 120. E aí eu tava no caminho pra lá. Eu passei por um lugar. Que é a Ponte Seca. Lá em Morado. Que agora virou até uma Cracolândia lá perto. Tem um muro lá. Que os caras escravam. Entrada pro inferno. Picharam. Bagulho zoado lá. E aí eu lembrei que uma vez. Eu tava vindo de madrugada. Bíblia do trem. Eu tava no Carona. Com o meu amigo Cinquentão. Lá no... De alguma festa. Alguma coisa assim. Eu tava no Fusca com ele. E aí... Tem uma parte lá da Ponte Seca. Que tem um túnel. Só que esse túnel. É pra passar gente. É um túnel de pedestre. Porque tem por cima um viaduto. Onde passam os carros. Mas aí pra ficar mais perto. O centro de Morado. Desse outro lado. Que é do outro lado da linha do trem. Eles fizeram um túnel ali. Então a pessoa vai andando do centro. Atravessa um túnel. E já tá num bairro. Que é depois da linha do trem. Se ela fosse dar a volta. Isso é muito longe. Entendeu? Então é rapidão ali. E aí eu passei. E colocaram uns... Tipo umas estacas de concreto. Assim na frente. Pra não passar carro mesmo. E aí eu lembrei. Que eu passei ali de carro. Uma vez de Fusca. Mano. E o bagulho é muito apertado. Cabe o Fusca certinho. Assim ó. Mano. É um túnel de... De pessoas. Que não foi planejado pra passar carro. Mano. Mas passou pro Fusca certinho. E é o detalhe. Tem uma curva no meio. E não é uma curva preparada pra carro. É uma curva reta assim ó. Imagina um túnel que faz assim. Reto. Aí uma curva de... Sei lá. Quinze graus. Não sei. Não sei. Não é tão fechada. Mas mano. É muito foda. E aí nós passando. Eu falei. E aí. E aí. Vai ralar tudo aqui. Mano. Ele passou. Há uns quarenta por hora. E mano. Parecia que ele passou sebo. No Fusca. E passou deslizando. Não arranhou nada. E aí ele saiu da Ponte Seca. Pra quem conhece Morato. Ninguém conhece Morato aqui. Eu acho né. Mas se alguém conhece. Ele saiu da Ponte Seca ali ó. Aí agora é um calçadão. Mas na época era rua. Terminou o túnel. Era uma rua. Que tinha até a bicicletaria Jump ali. Naquela parte. Agora virou um calçadão. Passei lá hoje e vi. E é uma rua. Ela é uma parte sem saída. Essa parte do calçadão. Aí tem uma viradinha pra. Pra. Pra direita. Que você não pode ir ré. Você tem que virar direita obrigatoriamente. E até hoje é contramão. Ele saiu dessa. Do bagulho que já não podia entrar. Pegou a contramão. E andou. A mesma. O mesmo tempo que eu. A mesma distância que eu andei de ré uma vez. Que eu faço a piada. Ó. É o mesmo lugar. Inclusive. É lá na Ponte Seca. O mesmo lugar. Eu fui de ré. Uns 500 metros. Ele foi na contramão. Uns 500 metros. Virou na mão certa. E subiu. Como se nada tivesse acontecendo. A gente era. Completamente. Fora da lei. Fora da lei nessa época. A gente não. Não tava nem aí pra nada. Meu meu. Deixa eu baixar aqui. Que tô passando lá da polícia. Opa. Desculpa aí de novo. É. E aí. Hoje eu fui lá de novo. E aí eu fui também no 120. Tem um bairro. Aqui em Santana também tem um parque 120. Não aqui. Eu não sei se é parque 120 aqui. Ou é bairro 120. Mas aqui tem um 120. E lá em Morato também tem um 120. E o 120. Ele é ruim. Pra Morato. Entendeu? Tipo assim. Quem é de São Paulo. E. Conhece Morato. Já fala mal. Já fala que Morato é zoado. O 120. É um bairro. Que os próprios moratenses. Já zoa. De ser perigoso e tal. A chacina que eu falei um tempo atrás aí. Não. Não é no 120. É perto do centro. Mas é no caminho pro 120. Aposto que quem matou. Foi a galera do 120. Entendeu? E aí nós foi lá. Mano. Foi lá no. Putz. Lugar feio. E aí eu. A rádio eu também achei meio mancada isso aí. Mas eu. Enfim mano. Às vezes eu. Eu. Eu penso que eu tenho que me podar. Mas às vezes também mano. Tem que falar também. Ficou engraçado. Porque eu cheguei lá né. Os caras falaram assim. Ah não sei o que. Os nossos estúdios. Falam na rádio Moratense né. Os caras não sei o que. Já está aqui nos nossos estúdios. Aí eu falei. Não. Não é possível. Vou ter que falar. Aí na hora que eu entrei. A primeira frase que eu falei assim. Eu achei muito boa. A sua autoestima. De chamar isso aqui. De nossos estúdios. Isso aqui mano. Eu estou num lugar. Que seria facilmente um cativeiro. Falei isso para o cara. Porque realmente. Mano. O bagulho. Pensa num bagulho. Num prédio. Sei lá. De seis andar. Para baixo no barranco. Era o último meu amigo. O bagulho. Mano. Realmente. Ali. Darra para torturar uma pessoa. Facilmente. Ninguém ouvi. Era um ótimo cativeiro. Nossa senhora. Que lugar abençoado. E aí eu falei. Mas bem que era. O lugar. Eu até falei para o cara. Mano. Não vou nem falar que bairro é esse. Porque a estrutura é legal aqui. Para alguém vir aqui. Ou tinha dois. Ou tinha dois. Eu não vou falar não. Se não. As pessoas me ouvem. Vai lá e rouba o bagulho. Mas mano. Da hora o lugar dos caras lá viu. É uma casinha simples. Mas o estúdio legal. Eu não vi ainda. A qualidade do áudio. Esse bagulho. Mas bem legal assim. Ai ai. Ai eu fui lá e participei. É. Não foi uma entrevista legal não. Para ser sincero. Tipo assim. Não. Foi legal. Vai. Mas o entrevistador. Ele ainda está muito cru. Sabe. Então. Fica muito olhando. Tipo. Não olha para você. É muito estranho cara. Ele pergunta uma coisa. Eu respondo olhando para ele. Ele está olhando para a tela. Para ver o que vai perguntar. Está olhando para o celular. É muito esquisito. Ainda se é um. Bagulho com duas câmeras. Que quando corta para mim. É. Quando corta para. É. Corta para mim. Não aparece ele. Ai dá mãe. Agora. Pô. Câmera só. Pegando nós. Nos dois planos. Entendeu. Pô. Ele tem que olhar para mim. Fica muito esquisito. Aí. Ele ainda está. Aprendendo ainda. É o segundo programa. E. Outra coisa também. É que. Quando o cara. Quando o Gentili. O Jô Soares. Enfim. Quando alguém vai entrevistar um comediante. Por isso que é bom ser comediante. Porque o cara tem que ser um bom. Um bom escada. E reagir. Tá ligado. O cara fazia. Pô. E aquela história. Não sei o que lá. Aí ele vai contar a história. E ele não estava risado. Porque ele estava olhando para a tela. Entendeu. Aí fica mó esquisito. Eu terminar o bagulho. E. Ninguém dá risada. Eu falo um bagulho. Que é engraçado. Que eu uso no palco. Inclusive. Que eu sei que é. Que é. Que funciona. Eu sei que é engraçado. Aí acaba. É ficando esquisito. Mas. Foi bem legal. Vou desligar. Já passei aqui pelo. Pela parte tenebrosa. É. Muito obrigado aí. Por vocês terem me acompanhado. Vocês me deixaram realmente. Muito. Menos apavorado do que eu estava. Estava. Uma. Uma. Um cenário bem esquisito. Onde eu estava. Estava morrendo de medo. De olhar para o lado. E ver. Uma assombração. Chegando aqui. Agora tinha uns cavalos ali. Mas era gente de verdade. Estava na antirrette. Por causa do IPVA. Inclusive. Postei. Segunda música do ano. Postada. Uma. Quase que uma marchinha. Falando do IPVA. Aí. Está muito boa. E não vai entregar para ninguém. Para variar. Aí. Eu estou ficando. Mas. Não. 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 Não vou desanimar não. Vou continuar. Mas. Que dá desânimo dar. Uma. Mó trampa fazer o bagulho. Aí posta. Porra. Duzentas pessoas. Seis mil seguidores. A porra do Instagram. Entrega para duzentas pessoas. Aí é foda também. Mas enfim. Então aí. Vamos ver. Eu vou. Por enquanto. Não veio nada da próxima. Mas. Esse final de semana. Minha menina vai. Para um. Congresso. De fotografia. Oi. E aí. Eu vou ficar em casa. Sozinho. No final de semana inteiro. Então. Eu. Alguma coisa. Vai sair. Aí eu escrevo. A música da próxima semana. Para falar nisso. Como ela vai sair. Eu arrumei show. Sexta. Sábado. E estou vendo. Se eu arrumo um domingo. Pensou. Fazer show. Quinta. Quinta eu tenho já. Então. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Quatro dias de show. É. É isso aí. É o. Ander Shus. Brasileiro. Mark Norman. Brasileiro. Que é basicamente. Nova York. É. Fechou. É nóis. Até mais. Até a próxima. E tchau. Caralho. Não. Vou falar mais desse bagulho. O André é muito azarado. Mano. Eu falei já que ele tirou. Sessenta e sete. Siso né. Falei no último episódio aí. E olha só que azar. Ele tirou o Siso terça. Aí. Tia show terça. Que foi ontem do Vila. Não conseguiu ir. Hoje. Caio Morelli em Vinhedo. Dava pra ele ir. Também não foi. Amanhã. Os Comedy. Dava pra ir. Também não foi. É. Sexta-feira. Boteco do Chechel. Eu vou. Dava pra ele ir. Também não vai. Mano. Ele perdeu um, dois, três, quatro shows. E tem show sábado. Sábado ele vai. Mas você entendeu que ele poderia fazer cinco shows seguidos. Cinco dias seguidos de show. E ele não vai fazer. Vai fazer um só. Perdeu quatro shows. Que coitado. Eu fiquei com dó aí mano. Caio. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Não. Pera aí que vai ter mais um pouquinho aí. Vai subir a trilha. Mas já já volta. Que é eu falando realmente do show de amanhã lá em Osasco. Fechou? É nóis. Opa. Voltamos hein. Voltamos hein. Pra mais um dedinho de prosa aqui com vocês. Acabei de sair do show número 370 e pouco. 371 eu acho hein. 371. Cacetada. É muito tempo hein. E foi aqui no Oz Comedy Club. Noite de testes. E hoje mano. Foi uma noite surpreendentemente boa. Pra mim. Porque. O que acontece. É. Hoje. Na semana passada. Essa é a segunda semana seguida. Que tem essa noite de teste no Oz Comedy. Aqui em Osasco. Semana passada tava esgotada. E. Só que é VIP. Então ela. É. A casa esgotada. No VIP. Ela não fica esgotada. Mas tava bem cheio né. Então foi muito legal semana passada. Aí hoje eu vim de novo. E. A Mari. Produtora aqui do Oz. Ela comentou comigo. Comentou no grupo na verdade né. Que. Só tinham 46 retiradas. Falei. Puta. Se retirou 46. Vai ir 20. 23 né mano. O padrão é metade. E aí quando chegou lá. Eu não sei exatamente quantas pessoas tinha. Mas tava meio vazio mesmo. Aí eu falei. Puta. Acho que hoje não vai. Tá bom não hein. E no fim das contas. Foi um show muito legal cara. Não. Não tinha muita gente. É. A reação não foi né. Aquela explosão. Porque não dá pra. Uma casa cabe 120. Tem 20. 30 pessoas. Não dá aquela explosão sabe. Mas foi muito legal mano. Eu me diverti muito. Eu tava no palco. E eu lembrei. Da. Da minha tatuagem. Que eu fiz uma tatuagem. Pra eu lembrar de ficar presente né. E aí eu. Não olhei pra tatuagem. Mas eu lembrei. Da tatuagem tá ali. E meio que na hora eu falei assim mano. Eu fiz uma tatuagem. Pra lembrar de. De tá aqui agora. Pô. Eu vim de Cajamar até aqui. Eu tenho que me divertir aqui cara. E aí eu me diverti. Eu fiz uma piada. Que ela. Infelizmente. Ela não entrou. Com a força. Que eu queria que tivesse entrado. Mas eu vou até contar pra vocês. Porque eu achei muito boa. O que acontece. O Cauê. Inclusive isso aí eu achei foda hein. O Cauê. Ele. O Cauê Marrom. Ele tava lá né. E aí ele foi fazer uma piada. Mano. Ele foi. Foi falar um bagulho. Ele falou assim. Eu sou muito distraído. Eu tava no metrô. E aí nisso. Uma criança. Fez um grunido de criança. Sabe. Aí ele. Eita. Tem criança. Aí ele. Criança é muito bom. Eu tenho um filho de 3 anos. Aí ele foi lá e fez umas piadas do filho dele. Aí. Mano. Ele se perdeu completamente. Tipo assim. Se perdeu não. Ele. Ele mudou de assunto. Aí depois ele até voltou. No assunto do metrô e tal. Aí chegou a hora que ele olhou pro relógio. E falou assim. O que mais que eu falo? Aí ele. Ah. Arrancou uma interação muito boa, mano. Porque tinha uma mina. E aí a minha piada tem a ver com a interação dele. Porque tinha uma mina. Que era analista financeira e morava no Munhoz. E aí quando ela falou Munhoz. A galera. Puta. Que é um bairro zoado de Osasco. Aí ela tava solteira. Sozinha. Aí ele falou. E você? E tinha um cara sozinho. Também solteiro. Aí ele falou. De onde você é? Aí ele falou. Veloso. Que é outro bairro zoado de Osasco. Ele acertou os dois, mano. Os dois tavam sozinhos. Era de bairro zoado. Aí ele pegou e falou. Vamos juntar isso aí. Você tem carro? Aí ele tem. Que carro que é? Um Creta. Aí ele falou. Porra. Carro da hora. Não sei o que, né? E você, moça? Ela é um Renegade. Aí ele falou assim. Vocês focaram mais no carro mesmo, né? Vocês não ligam muito pra moradia. Mano. Foi muito engraçado. Porque é em Osasco. As pessoas conhecem. Então na hora já foi muito engraçado. Aí quando eu entrei. É que eu não fui depois dele. Eu fui um pouco depois, né? Acho que foi uns três, quatro comediantes. Depois eu fui. Aí eu entrei. Só que eu percebi no áudio que eu entrei muito ansioso pra fazer a piada. Sabe? Quando você entra já... Eu tava querendo muito fazer. Porque eu pensei na piada. Mano. Alguns segundos antes de chegar, de entrar no palco, eu pensei nessa piada. Eu falei. Puta, eu vou fazer. Essa piada é muito boa, pô. Só que eu já entrei falando. Boa noite. Não sei. Mano. Eu acabei atrapalhando o time por causa da ansiedade. Mas olha que piada boa. Vai vendo. Dois bairros zoados em Osasco. Nós estávamos em Osasco. Todo mundo sabia que o bairro é zoado. E meio que o Cauê fez um... Uma... Como se fosse um cupido, sabe? Ele falou. Vocês vendem o Creta. O cara tinha uma moto também. Você fica com a moto Renegade. Aí vocês pegam 80 mil. Puta, 80 mil. Não dá pra comprar uma casa num lugar legal, não. Mas pelo menos melhor do que a de vocês. Aí vocês... Mano, ele fez um bagulho assim. Meio que ele tava planejando o futuro do casal. Que eles nem se conheciam. Aí quando eu entrei, eu falei assim... Ah, eu vou falar que esse casal aqui é Munhoz e Veloso, né? Aí o pessoal já deu risada. Porque tava zoando o bairro deles e tal, né? Aí eu peguei e falei assim... Munhoz e Veloso. Que dupla, hein? No casamento vai tocar uma música assim, ó. Que é Munhoz e Veloso. Porra, mas a galera não comprou. Porque o Osasco não conhece o Caetano Veloso. Aí eu peguei. Mas foi legal. Porque eu falei assim... É, na minha cabeça tava melhor mesmo. Não funcionou bem. Eu ainda quis abrir com essa. Aí elas deram risada do meu fracasso. E no fim das contas é que foi bom. E aí no final, na minha piada também. Aí deu palma, inclusive, quando eu falei das gatas. Que eu falo, ah, eu quero essas gatas careca. Aí ela fala, isso aí é 5 mil. Aí eu falo, porra, 5 mil de gata. Eu compro um Ford Ka e dou pras gatas morarem dentro. Aí eu falei, ou duas casas. Uma no Veloso, uma no Munhoz. Dou uma pra cada um pra não ter briga. E aí essa deu palma. Então no fim das contas, saímos aí com os três pontos. Foi bem legal. Bem legal mesmo. Aí teve uma hora que deu um branco. E aí eu fui pras piadas garantidas. E fechei testando a piada. Que essa piada eu acho que não vou postar não. Que é do pássaro metade macho, metade fêmea. Lá ontem no Vila. Ontem não, terça. No Vila entrou muito forte essa piada. E aí o vídeo eu acho que ficou legal. Mas eu acho que é muito homofóbica. Vocês meus ouvintes, dá sua dica aí. A piada é assim, tem uma notícia. É real mesmo. A notícia do G1 fala assim. É, metade macho, metade fêmea. Ave raríssima é avistada na Colômbia. E aí eu falei assim. Fui atrás e consegui achar o canto da ave. Que é metade macho, metade fêmea. Vou botar pra vocês em primeira mão. E aí eu solto. É uma música do Pablo Vittar. Vai passar mal. Aí eu não sei. Eu acho que talvez DBO. Acho que talvez não vale a pena. Não é uma piada tão boa pra eu ter um processo, por exemplo. Eu não vou pagar processo. É isso. Cara, eu tô aqui parado no trânsito. Em frente ao Shopping Tamboré. E eu acho que eu vou ter que parar o episódio. Pra botar o Waze. Pra ver se ele me acha um caminho melhor. Porque eu vim pro caminho que eu... Sem o Waze. Que é o caminho que eu sempre faço. Mas eu não sei se tem algum acidente. Alguma merda aqui. Mas tá tudo travado. Se eu tivesse ido pelo outro caminho. Que tem um caminho também que eu sei. Que é... Eu não gosto de ir por lá. Porque o Waze acha que é mais perto. E... E é mais perto mesmo. Mas esse aqui eu gosto mais. É mais agradável, sabe? Mas tá tudo travado. Eu acho que vou ter que usar o Waze aqui. Então era isso, né? Acho que já teve uma introdução aí. Que eu gravei ontem. Então eu vou encerrar por aqui. Nada de armas. Use camisinha. E volte no próximo. Amanhã tem show no Boteco do Chechel. Sabadão tem... Forasteiros. Lá em Sorocaba. E domingão. Tô vendo aí se eu consigo... Arrumar um show também. Tô vendo se eu vou... Ou abrir pra Bruna Luiz. Lá na Zona Leste. Ou no Puneu Agra. No Acústico. Por enquanto. Já falei com os dois. Ninguém me respondeu. Então talvez eu só fique em casa mesmo. Assistindo domingão do Faustão. Fechou? É... Ah, outra coisa também que eu não queria falar. Que eu não assisto Big Brother. Mas eu não... Os memes te perseguem, né? Aí eu tenho uma piada que eu falo. Que a mina cai muito cabelo. E aí eu fico atualizando. Aí hoje eu falei assim. Eu não sei como é sua mina. Mas o cabelo da minha mina cai mais que a popularidade do Rodriguinho. E aí entrou bem. Então talvez eu poste essa... Vou esperar ele ser eliminado. E aí eu posto esse Rios aí. Fechou? É nóis. Obrigado, hein? Eu vou fechar aqui pra ver se eu acho um caminho melhor. É nóis. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.